. 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 Lá que é forte Pegar o som Spray Aqui Onde está Passem Onde está Minha 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 Já pôs zoando, hein, que a gente pôs zoando E aí BR Convoy E aí E aí E aí E aí Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí Certo E aí E aí E aí Então Se 들어 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.